Autoridades, sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje vai ser um vlog rápido. Eu quero compartilhar um negócio que eu tenho feito há pelo menos umas três semanas, mais ou menos, que tem me permitido ser um pouco mais produtivo. São 8h17 de segunda-feira. Eu estou aqui exportando mais um episódio da série Neighborhoods que eu faço aqui no meu canal para explicar para as pessoas as áreas aqui de Miami, da Flórida, dos Estados Unidos, enfim, para quem quer investir, para quem quer passear, para quem quer morar aqui, conhecer um pouco mais sobre as regiões de Miami. E eu ainda vou escrever um artigo para o meu blog e tenho que fazer mais uma postagem no Instagram ainda. Por que eu estou falando isso? Eu tenho, a gente tem utilizado na empresa e eu tenho utilizado bastante a estratégia de marketing de conteúdo e muita gente não faz isso por dois motivos. Primeiro, não encara isso como parte do trabalho, acha isso futilidade ou acha isso menos importante do que outras coisas. E segundo, por não achar isso parte do trabalho, cria a desculpa, entre aspas, de que não tem tempo. Então, como eu falei, são 8h. Eu estou aqui hoje desde as 6h30 da manhã, mais ou menos, direto. Não saí hoje, trabalhei do home office o dia inteiro. E o que tem me permitido ter tempo para fazer essas coisas é eliminar funções, tarefas e atividades que eu entendo que não são importantes. E pontuamente o que eu vou falar aqui é algo que eu aprendi lendo um livro chamado Trabalhe 4 Horas por Semana, que não tem nada a ver com trabalhar pouco, tem a ver com ser mais, com otimizar o seu trabalho. E depois que eu li esse livro, eu perdi o meu hábito, a minha mania ou a minha compulsão de ter caixa de e-mail zero. Ou seja, responder e ler todos os e-mails que entram na caixa de mensagem. Então, isso eu já tinha melhorado bastante. Inclusive, hoje eu estou com... Eu até fiz uma limpa, que é o que eu vou falar hoje. Eu estou hoje com aproximadamente, sei lá... Deixa eu ver aqui... 62 e-mails numa caixa, 2 e-mails na outra, 12 na outra e 15 na outra. Então, tem bastante coisa aí. Não lida. A soma de tudo são 92 e-mails aí que eu tenho para ler ou responder. Mas eu tenho feito o seguinte. Ou no domingo, ou na segunda-feira, são os dias que eu tenho, que eu determinei, para responder a maior quantidade de e-mails possível. Então, dificilmente eu respondo um e-mail, a não ser que seja urgente, caso de vida ou morte, o que são poucos os casos, entre terça e sábado, ou terça e domingo, e utilizo ou o domingo ou a segunda realmente para responder esses e-mails. Por que isso me torna mais produtivo? Porque tem muita porcaria que chega, muito e-mail que chega, que não é urgente, que não precisa do meu tempo naquele minuto, naquele segundo, para que eu responda. E quando a gente responde um e-mail, a gente checa o próximo, vai no outro, vai no outro. E assim, a gente gasta horas e horas e horas respondendo o e-mail, resolvendo o problema dos outros, e não bota aquilo que nós temos que fazer, que botar em prática, para que os nossos objetivos sejam alcançados. Então, como eu falei, não é uma questão de não atender as pessoas, é uma questão de priorizar o atendimento para aquilo que, de fato, é realmente importante, para as minhas metas. E se for um cliente, alguma coisa, para atender uma necessidade urgente dele. Mas eu parto do princípio que todas as pessoas que têm o meu e-mail e que precisam falar comigo, também têm o meu telefone. Ou seja, se ela me manda o e-mail na segunda-feira, na terça ou na quarta, eu não respondo. Se for realmente importante, realmente urgente, ela vai me ligar e aí sim eu tiro um tempinho para fazer isso. Então, isso tem permitido com que eu dedique essas 3, 4 horas que gastava por dia com o e-mail em conteúdo. Então, semana passada eu fiz 3 posts no Instagram por dia, às vezes 7 dias da semana são 21, então parece que é fácil, mas não é, eu tenho que pensar na imagem, eu tenho que pensar no texto, o significado que você vai dar para aquilo, o que você quer passar, o que você quer transmitir. Foi um artigo de blog por dia, de segunda a sexta, então 5 artigos. A mesma coisa com o meu podcast, 5 episódios do podcast. Fiz o Real E-O-C Connection, fiz o Million Dollar Showing. Infelizmente, faltei, eu tenho aqui, eu não editei, mas eu tenho aqui os vídeos de 2 ou 3 dias de vlog para fazer, então eu tenho criado muito conteúdo porque eu quero ser referência em investimento imobiliário nos Estados Unidos e a melhor forma de fazer isso é colocando o máximo de conteúdo possível na internet para que quando as pessoas procurem imóveis nos Estados Unidos ou qualquer coisa parecida com isso, eles achem o Daniel. E isso é muito mais importante do que responder o e-mail daquele cliente ou daquele fornecedor que quer pela 15ª vez a mesma resposta. Então é isso, é priorizar um pouco a gente porque qualquer coisa que a gente se proponha a fazer para os outros, se nós não estivermos bem com nós mesmos, se nós não estivermos bem com a nossa função, com aquilo que a gente desempenha, a gente não consegue ser o melhor para a outra pessoa. Então eu fielmente acredito na ideia de que a gente tem que se colocar em primeiro lugar, porque se eu não estiver bem, eu não consigo fazer o bem para os outros. E é isso aí, o vlog de hoje vai ser só isso mesmo. Beleza? Falou!